Bom, então, eu sou Cristiane Gerardo, sou dirigente sindical, sou servidora da Saúde Federal, milito há quase 20 anos com a Janira e hoje, atualmente, eu trabalho com ela. Só que efetivamente eu não posso dizer que eu trabalho com ela porque, na verdade, eu continuo militando com ela, em função do seu mandato, seu mandato voltado para a luta dos trabalhadores, ser um mandato militante que está sempre à disposição da pauta dos movimentos sociais. Então, na verdade, quando eu digo que eu trabalho com ela, o que eu quero dizer é que eu continuo militando com ela. Então é muito bom eu trabalhar com ela porque ela deixa a gente super à vontade, a gente continua acompanhando todos os movimentos sociais e o que ela quer é isso mesmo, é que o mandato seja um instrumento da classe trabalhadora, esteja a serviço da classe trabalhadora para poder impulsionar as suas lutas, as suas pautas e obter vitórias para que o povo possa sair dessa situação tão sofrida, tão miserável.